Puxa logo, doidão. Catapimbas. Salve, mano. Salve, mano. Onde eu comprei o Jody? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. Mas vou melhorar a próxima partida agora. Não vai melhorar nessa não. O ping é 10. Olha isso. Tá lento pra caralho trocar arma. Tem que dar pra e-fire em tudo que eu vi aqui. Só pixel de azote. Ping 60, velho. É isso. Ping 60. Tô no N.A. Tô jogando rank no N.A. Fingi que eu tamo pra ser N.A. 1 kill. 2 B, 2 B, 2 B. Drive 2 B, Drive 2 B. 1 kill, 2 B, 2 B. Blind 1, Blind 1. Flash, Flash B. Pls. Às vezes. Não vou puro do meu lado cara. Meu Deus do céu. Não dá velho. Não dá. Não dá, não dá. Esse vídeo aqui não vai dar não. Estou pensando que você não tem um dia pior que o seu Estou quase mesmo Ah, não, não estou falando, cara Cara, mano Cara, de verdade, velho Se eu estivesse aqui, ó Eu fui lá, matei um meio E matei um Costa B Vocês iam esperar que tinha um idiota parado ali? De verdade, vocês iam esperar que tinha um idiota parado ali? Não, 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 não Isso nem sequer é uma missão Na moral, se eu matar mais dois bonecos nessa sala Eu estou feliz Só por causa do filho Não, não, não Se o menor está de hack Acho que eu não, mano Ele é lento mesmo Mano, nem o bug de passa sai por causa do ping, velho Estou apertando rápido pra caramba O teclado está cavalando Nem bugar a passa aqui dá Por causa do ping Meu Deus, velho Nem sei como é que eu dei o HS nesse cara O ping está muito zoado Muito zoado Tô falando, mano O ping não deixou defusar, quer ver? Eu defusei, mas a bomb slide Não é isso, cara 50, cara Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 11 em 9, esquece, dourado. Aí, 13 de ping, se eu perder agora... Por causa do boneco. Entendi como colocar o ExoRex no seu personagem. Cauê, pelo amor de Deus, Cauê, você vai escrever pack, o bot vai te mandar o link do meu pack de som, você vai baixar, dentro do download vai ter um arquivo de blocos de notas, você vai ler e fazer. Ah, o cara é menino, né? Não manda. Bola na cadeira! Pra que eu estreifar com 2 hertz? Vitória! Mas tem que mexer lá na pasta. Fire in the hole! Smoking grenade! Fire in the hole! Começa a granada aí! Por que eu não tenho cauda no meu time, animal. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fecheira! Flash bomb! Peguei 2! Já era! Vitória! Jogando smoke! Smoking grenade! Vitória! Flash bomb! Fire in the hole! Fecheira! Um cara já no toyota aqui, ó. Mano, ele voltou até a base. Jogando smoke! Vai pra dar pra cima? Fala na cadeira! Fala na cadeira! Fire in the hole! Flash bomb! Não... Não vai passar ninguém. Vitória! Aqui é Black List! Não vai passar ninguém! Fala na cadeira! A verdadeira! Jogando smoke! Puto o óleo! O que é que você tá aqui? O que é que dá o kill? Missão nada. Emissão cumprida. Vitória Global Risk Parece assim na minha Unifance para saber Se ele riga-c4 tá aqui Puxa logo, doidão. Hack. Toma essa granada aí! Flash! O cara é conectar, cara. Ele pegou o pé de novo, cara. O cara é outra! O que aconteceu? Puxa! Ao fechar todas as 여기는. Mandala, estou casado durante o 40 clube. Eu vou pegar strengthens aqui. Pode pagar. Se inscreva no canal 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 Jogando smoke Se inscreva no canal 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 E aí